Sempre acalentei desejo de escrever a história da Sociedade Brasileira de Urologia. Vários fatores incentivaram-me a tomar o encargo, sendo o principal o grande amor pela especialidade e pela sociedade. História da Sociedade Brasileira de Urologia Eu terminei este livro há instantes, faz pouquíssimos momentos em que eu terminei. Como eu sempre digo, eu posto no Instagram quando eu termino um livro, por sinal, se não me seguem ainda, me sigam no Instagram. O link vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. E eu postei esse livro, fui lá, tomei um banho rápido e tudo que eu tava nesse vídeo. Enquanto eu fui e voltei, um amigo meu do Instagram falou assim, a gente lê cada coisa, né? E é justamente isso, a gente lê cada coisa, porque eu leio tudo que posso. E por que eu fui ler esse livro aqui do Sérgio Aguinaga, né? História da Sociedade Brasileira de Urologia. Porque o ano passado, se eu não me engano, retrasado, eu li um livro do Aguinaga chamado Névoas do Passado. Vou deixar o cardzinho aqui. Em Névoas do Passado ele fazia crônicas, poesia, escreveu textos interessantes, inclusive sobre Dom João VI, sobre Santos Dumont. E eu gostei dos textos que ele fez e eu sempre, eu tenho o hábito de quando leio algum livro de um autor, eu quero ler toda a obra dele, porque não vamos julgar um autor por uma única obra. E aí saí então a procura de algo mais que ele tem escrito e encontrei esse aqui, por sinal, na estante virtual, mas era no Cebo aqui na minha cidade. Cheguei no Cebo, perguntei sobre esse livro. A moça, não, esse livro aí eu acho que nem tem mais. Tá aqui cadastrado, mas cadastrou em 2011, eu acho que não tem. Mas mesmo assim eu vou dar uma olhadinha. Cheguei lá, ela encontrou. Então, tinha lá escondido em uma estante esse livro. Como eu disse no começo, como eu disse no começo, li aqui o trechinho que inicia esse livro, o Aguinaga sempre quis fazer, então foi fazer a história dessa sociedade. Vamos ao primeiro problema do livro, e ele tem vários. Quando você pega um livro de história para ler, eu vou ler a história da sociedade brasileira de ideologia. Você espera que o livro conte a história dessa sociedade, dos seus membros, dos fatos históricos daquela época, é abrangente. O próprio Eduardo Bueno, que escreve livros sobre a história do Brasil magnificamente, ele sempre diz que tudo é história. E eu esperava encontrar justamente isso, um livro que contasse a história do surgimento dessa sociedade, como que ela se deu, dos seus membros, dos problemas que tiveram, dos sucessos que obtiveram. Eu esperava esse parâmetro escrito de uma forma, um livro de história, como se fosse uma biografia dessa sociedade. Era isso que eu esperava encontrar quando eu peguei esse livro. Vamos dar um detalhe. O Sérgio Aguinaga, ele foi presidente dessa sociedade de 77 a 79. E ele era médico, era urologista. Entendendo-se que a sociedade brasileira de urologia, ela foi fundada em 29. E até então, nesse período, não existia essa especialidade urologia. Não tinha um médico que era urologista no Brasil. Isso só se deu em 1931. Aí separaram lá e criaram, então, a especialidade de urologia. E isso aqui o Sérgio Aguinaga vai nos contar no livro. Então, primeiro, é um livro que ele está cheio de emoção de um participante da sociedade, que já na primeira linha diz que ama a sociedade ao qual ele faz parte. Pode ser que ele conseguiria escrever algo imparcial? Pode. Mas como membro, presidente e aonde várias pessoas dessa sociedade ainda estavam vivas, ou ainda estão, na época em que o livro foi concluído, esse livro vai contar da fundação da sociedade em 1929 até 2005, quando deu-se a conclusão do livro. Existem alguns fatos que ele apenas cita e não relata. Mas esse não é o principal problema. Você não tem aqui em mãos a história da Sociedade Brasileira de Urologia. O que você tem aqui em mãos é a história das atas da Sociedade Brasileira de Urologia. E eu digo isso por quê? Porque o escritor faz o seguinte. Ele nos coloca inteiro todas as atas que ele encontrou da sociedade. Isso torna o livro maçante, porque existe ata de 3, 4, 5, 6 páginas. E no assunto subsequente vai ter uma nova reunião, uma nova ata, e a ata vai estar escrita toda aqui novamente com pequenas modificações. Então você vai ler essa ata duas, três vezes. Aí você fala pra mim, ah, mas... Não, duas, três vezes logo no começo, porque ele prossegue colocando várias atas. Então aqui mais de 50 páginas são só com atas. E ele não deveria ter feito isso. Por quê? Se você já tem a primeira ata, quando você vai escrever as próximas, eu não tô ensinando o cara a escrever. Ele escreveu o jeito que ele quis, e eu li o que quis. Mas tô dizendo o que eu acho. Se ele escreveu a primeira ata inteira, você tem lá tudo o que aconteceu na academia. Na Sociedade, quer dizer. Quando você fosse citar a mudança, era só citar a mudança. Não precisava colocar a ata inteira novamente. Então isso torna o livro chato e maçante, principalmente essas outras. Depois, você tem o seguinte. Ele vai nos falar dos congressos da academia. Da sociedade, desculpa. Então aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ele tá falando lá. Décimo oitavo congresso brasileiro de urologia. De 1 a 5 de novembro de 1981, Curitiba, Paraná. Ele vai colocar. O congresso de... O décimo oitavo congresso brasileiro de urologia instalou-se no dia 1º de novembro de 1981. Aí tá. Depois você tem lá. O décimo nono congresso brasileiro de urologia. A mesma coisa. O décimo nono congresso de urologia é maçante. Ele deveria nos contar a história, de forma linear, já que ele tentou fazer isso, mas sem ficar repetindo toda hora que teve o congresso. Começou assim. Foi assim. Foi assado. Põe a ata. Pira a ata. Então, isso não é interessante no livro. Eu esperei encontrar outra coisa. Encontrei uma reunião infindável de atos e documentos da sociedade. Com pequenos. Mas muito pequenos. Eu vou tentar encontrar aqui. Pequenos comentários do autor. Aqui, ó. Nota do autor. Já tem aqui. Essa nota. Você teve 200 mil páginas de ata aí falando do congresso. E essa nota aqui. E ele não desenvolve. Não desenvolve. Então, é o que tornou o livro extremamente moroso. Uma leitura lenta, sofrida. São essas atas e isso. Você tem fotografias aqui. O livro se salva por alguns participantes que você vai encontrar aqui. Como em um dos congressos, você tem o governador de Minas Gerais, que era o então do Sereno Kubitschek, que viria a ser depois presidente do Brasil. Você descobre que a sociedade passou por problemas financeiros e que teve a ajuda do então governador do estado da Guanabara, que era o Carlos Lacerda. E, no final, você vai ter uma mini biografia. O que, na minha opinião, deveria ser feito ao longo do livro. Você vai contando o que foi acontecendo e vai falando da vida de cada presidente. Mas, não. Ele colocou no final uma mini biografia. Quando eu falo mini, é mini mesmo. Está uma página. De cada presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E o mais interessante de todos é o, então, professor doutor Augusto Paulino Soares de Souza, que foi filho do último presidente do Senado da época do Império. Então, são por essas pequenas coisas que o livro vale a pena. Mas, se você encontrar isso em um serviço, se você tiver interesse, se você não for médico igual eu não sou, acho que não vai rolar por causa dessas atas infindáveis, desses pequenos comentários, essa reunião de documentos e fotos, sem contar de forma profunda sobre a sociedade. Então, assim, é tudo contado através dessas atas. Não é uma leitura que flui. E se você também for médico e quiser se aprofundar aqui, neste livro, sobre a história da Urologia, você também não vai encontrar. Você vai encontrar atas que você pode ler, indo lá na sociedade, ou encontrando na internet essas atas da sociedade e ler as atas. Porque o livro é apenas uma reunião disso tudo. Como eu disse, vale a pena, por esses pequenos pedacinhos aí, que ele conta um pouco da história do Brasil, inclusive da inauguração, se eu não me engano, do Hotel Nacional do Rio de Janeiro, que antes mesmo de inaugurar, teve uma reunião da sociedade lá. Então, tipo, eles inauguraram o hotel com essa reunião da sociedade. E a participação desses membros ilustres da história, como o José Serra, que foi ministro da Saúde, que participou de um dos congressos. Mas, sobre uma história profunda da sociedade brasileira de urologia, você vai encontrar aqui uma reunião de atas, fotografias e escritos dos congressos. Nem mesmo a morte do Estelita, que foi o primeiro presidente da sociedade, teve um destaque, não se falou. Falou o quê? Duas linhas sobre o velório dele. E foi um homem que ajudou a fundar os membros fundadores. Não se passa mais detalhes. Não, e além do mais, além de colocar atas, de colocar e transcrever esses congressos, ele simplesmente começa a colocar, como se fosse do interesse de quem quer conhecer a história, as contas da sociedade. Ok, você quer colocar uma fotinha lá, um facílis da conta, coloca. Mas não, ele descreve aquelas contas enormes. Quanto gastou, quanto arrecadou, quanto que converte em dólar, quanto está o dólar. Ah, por sinal é bom acompanhar o valor do dólar aqui nas épocas, viu? Porque ele põe. E é isso. Não fala da sociedade em relação à ditadura militar, não fala da sociedade em relação à era Vargas, não fala da sociedade em relação aos governos. Tá bom. Pode ser que essa não era a ideia dele, mas eu acho que deixaria o livro muito mais interessante se ele eliminasse essas atas e se propusesse a contar realmente a história da sociedade. Não a história da sociedade através das atas, tá? Então, se você for da área e quiser ler, fique à vontade. Pode ser que você se interesse. Se você não for da área e quiser ler, é isso que eu te falo. Uma reunião infindável de atas com algumas coisinhas que faz a leitura, talvez, quem sabe, valer a pena. Tá? Um abraço e fica aí este livro do Dr. Sérgio Aguinaga. Até os próximos vídeos e deixe o seu like. Fui.